Isso porque uma operação, a Operação Nêmesis, acontece nesse momento em diversas cidades do Paraná, Santa Catarina e tem desdobramento aqui no litoral, hein? O foco, inclusive, dessa operação é o litoral paranaense também. Quem vai trazer todos os detalhes é o homem que sabe tudo e mais um pouco do setor policial. Michel Moreira, seja novamente bem-vindo ao BDL. Olá, PR, mais uma vez, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Operação Nêmesis acontecendo na cidade de Curitiba, mas o alvo dessa investigação, mais uma vez, é o litoral do Paraná. Essa operação, então, acontece ali com as equipes da Polícia Militar, da Diretoria de Inteligência do Batalhão de Polícia de Choque e também o Batalhão de Operações Especiais, além do GAECO, núcleo aqui da cidade de Paranaguá. A Operação Nêmesis, que significa Deusa da Vingança. Com, então, a autorização judicial da comarca aqui da cidade de Paranaguá, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na cidade de Curitiba, tendo como principal alvo dessas investigações uma mulher, então, uma das principais líderes de uma facção criminosa atuante aqui no litoral do Paraná e também em outras unidades da federação. Inclusive, este alvo aí, a mulher de 38 anos de idade, é suspeita de ordenar diversos homicídios aqui no litoral do estado e também na capital, bem como garantir o financiamento e a logística das ações deste grupo criminoso. Além disso, ela já possui em seu desfavor três mandados de prisão, sendo dois pelo estado do Paraná e um pelo estado de Santa Catarina, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, homicídio e posse ilegal, posse e porte ilegal de arma de fogo. O alvo das operações Rio e Alcântara, desencadeadas anteriormente pelo Sistema de Inteligência da Polícia Militar do Paraná, ela foi presa e, posteriormente, beneficiada com sua liberação do sistema penitenciário, sob monitoração eletrônica. Logo após a sua saída, ela teria rompido, então, essa tornozeleira eletrônica e não foi mais localizada. A operação contou ainda com a participação de equipes ostensivas do Batalhão de Operações Especiais e também do Batalhão de Choque da Polícia Militar, além dos agentes de inteligência do DINTE e também do BP Choque, além das equipes do GAECO, aqui da cidade de Paranaguá. Então, uma grande operação que acontece durante a manhã desta quarta-feira. acontece em Curitiba, mas com crimes relacionados aqui ao litoral do estado. Pierre. Muito obrigado pela participação. O Michel que agora vai acompanhar mais informações dessa operação e, é claro, detalhes sobre essa operação você acompanha ao longo da programação da TVCI e também no portal tvci.com.br. Ótimo dia de trabalho para você e equipe e volte a qualquer instante com mais informações.